A Unicred RS esteve presente na 42ª edição da Expo Inter, que aconteceu entre os dias 24 e 1º de setembro. Durante este período, a Instituição Financeira Cooperativa recebeu suas cooperativas, parceiros, cooperados na Casa Unicred, um espaço preparado para proporcionar momentos de troca sobre o cooperativismo e também oportunidades especiais para negócios para quem fez uma visita na Expo Inter. Alexandre Ape, o editor do Consumidor RS, esteve no jantar de encerramento das atividades da Unicred na Expo Inter. Doutor Samir, vice-presidente da Unicred RS, na Casa da Unicred, aqui na Expo Inter. Interessante essa aposta de vocês na Expo Inter, trazendo a estrutura da Unicred aqui, doutor Samir. É, pela primeira vez a gente tem uma casa própria para apresentar para o nosso cooperado, para a comunidade. E com essa casa nós esperamos poder mostrar um pouco mais do que é a Unicred. Pretendemos para o ano que vem fazer uma casa definitiva, essa aqui é uma provisória, mas nesse mesmo local. Excelente. E com isso vamos cada vez crescendo mais, evoluindo mais e ficando a bandeira com a marca Unicred pelo Rio Grande afora. E a Expo Inter nesse ano é um sucesso. A gente está vendo que os resultados são animadores, vice-presidente. São. Eu estive vendo esses dias. No domingo foi público recorde aqui. E a semana toda foi bastante promissora, muita gente. Isso é bom. O Brasil está precisando de um desenvolvimento. A gente sabe que o agro está muito forte e esperamos que fique cada vez melhor. Dentro das nossas condições de crescimento, de retomada, o agro, sem dúvida alguma, e a pecuária é o ponto-chave hoje em dia no Brasil. Meus cumprimentos. Parabéns. Obrigado e um abraço para vocês. Dr. Paulo Abreu Barcelos chegando agora, estava na reunião do Conselho, aqui na casa da OCEG, SESCOP. Intervistei o Dr. Samir, nosso vice-presidente, Dr. Paulo. E ele deu uma notícia muito interessante para os nossos telespectadores. que há possibilidade do ano que vem haver uma casa definitiva da Unicred aqui na Expo Inter, na medida em que muitos cooperados, que são da área da saúde, mas também são produtores rurais ou agropecuaristas. Acho interessante, não é, Dr. Paulo? A experiência deste ano nos anima para que no ano que vem a gente também esteja presente, já desenvolvendo um projeto arquitetônico mais robusto, dentro das condições que nos foram colocadas pela Expo Inter, digamos assim. Hoje, nos deixa muito felizes o sucesso dessa Expo Inter. São até o momento mais de 300 mil pessoas. 300 mil? 300 mil pessoas. E ainda tem os dois dias agora que se segue esse fim de semana. Isso para nós, em termos de marca, ela é fundamental. E esse fato de nós estarmos aqui, isso nos dá uma condição especial, inclusive para avançar no agronegócio. Hoje o Rio Grande do Sul tem na sua participação do PIB, o agronegócio desponta. Nós, na verdade, embora seja uma cooperativa que estava ligada a um nicho de segmento, nós temos muitos cooperados que têm negócios e têm propriedades no agronegócio. Então, nós precisamos atender as necessidades deles. E também nós precisamos cada vez mais incrementar o nosso portfólio de produtos e porque, acima de tudo, nós temos liquidez, recursos para poder fazer isso. Nós estamos sempre alinhados com o desenvolvimento. Tudo aquilo que for para causar o desenvolvimento de pessoas, para causar o desenvolvimento da nossa comunidade e para causar, em última instância, a prosperidade de bens de pessoas, a Unicred está presente. Então, vamos fazer todo o esforço, sensibilizar, o nosso pessoal está bem sensibilizado, para que no próximo ano nós estejamos aqui, numa casa mais, digamos assim, acabada, mais refinada. E com uma agência aqui dentro para financiar, eventualmente, a compra de um gado ali embaixo? Não, aí uma agência fica um pouco difícil, mas vai ter profissional e pessoas para atender as necessidades do pessoal e depois, então, regulariza isso na sua... Na sua própria agência. Na própria unidade, tá? Mas nós estamos muito otimistas, otimistas pelo fato de dar pela primeira vez, otimistas pela satisfação com os cooperados, otimistas porque os parceiros, todos eles, entenderam com muito significativo nós estarmos presentes no evento da magnitude, que é esse Expo Inter. Muito bem. Parabéns, doutor Paulo, pela sua visão aí, visão positiva, não é? E vamos acreditar, principalmente no nosso estado, no agronegócio, que realmente cresce muito e com uma qualidade excepcional. Isso, nós temos que estar preocupados com o todo, com o país, com as pessoas e é isso que nós vamos fazendo. Prosperidade é o nosso propósito. Meus cumprimentos. Obrigadão, querido. Tarso Teixeira, superintendente do Inca, no Rio Grande do Sul. Presente mais uma expoente aqui na casa da Unicred. Me chamou muito a atenção, Tarso, o movimento excelente dessa expoente o que nos faz acreditar que a nossa economia, principalmente o agronegócio, vai decolar nesse segundo semestre, não lhe parece? Com certeza, vai decolar, com certeza. Nós somos otimistas por natureza e ainda mais nessa casa aqui, que é uma Unicred, uma instituição de crédito que orgulha o Rio Grande do Sul, hoje tem feito um trabalho excepcional. A minha cidade, São Gabriel, com a chegada da Unicred, tem um desenvolvimento muito grande no setor do agronegócio. Se deve ser a capacidade da doutor Flávio Jobim, que coordena... Exatamente, doutor Jobim. E o doutor Paulo Bacete dispensa a apresentação. Um homem de fino trato, uma pessoa que tem um carinho muito especial. E eu acho que a Unicred vai assumir patamares nunca vistos, assim, uma instituição de crédito que... Ela cresce muito, né? Cresce muito, assim, de forma geométrica, isso é muito bom. Verdade. E essa presença aqui na Expo Inter agora mostra que a Unicred tinha que estar na Unicred. Daqui é o lugar da Unicred, agora vai dar uma visibilidade muito maior. E entrou com o pé quente, porque provavelmente eu participo da Expo Inter desde a primeira edição. Desde a primeira? Desde a primeira edição. E nunca vi... Há 42 anos. Há dois anos. E nós, a minha família e nós, eu e o Expo Inter aqui há 38 anos. Depois paramos. Mas nunca vi uma Expo Inter igual a essa. Eu acho que a Unicred chegou com o pé direito aqui mostrando e terá sorte. Onde a Unicred vai, o desenvolvimento vai atrás. Agora, Tacho, nosso país tem uma vocação agrícola, pecuária. Eu estava vendo esses dias um levantamento de alguém do Inca também, falando da questão das terras que estão preservadas, uma área de preservação, que é um percentual muito grande sobre as terras do nosso país. E fazendo até um comparativo com os Estados Unidos, 80% do território norte-americano é para agricultura e pecuária, 20% a área de preservação e conservação. No Brasil, é quase o inverso, é quase 70% de conservação e preservação e só 30% para agricultura e pecuária. E nós somos o celeiro do mundo. Nós não temos área devoluta que deveria ser colocada para agricultura, para pecuária, para gerar riqueza. Mas sem soma de dúvida, nós usamos 9% do nosso território para agricultura, 23% para pecuária. Muita área devoluta. Vamos dizer, e o mundo precisa do agronegócio brasileiro, não precisa do agronegócio francês. Muito pelo contrário, o mundo precisa do agronegócio brasileiro. Os grandes conflitos mundiais hoje, você bem sabe, são por quê? São causados pela fome. E quem tem que matar a fome do mundo é o Brasil. Concordo. Nós temos isso aí. E nós temos capacidade, principalmente o produtor rural brasileiro, é altamente qualificado. Hoje, o produtor rural mais qualificado do mundo que tem o brasileiro. Nós temos sol, temos água, temos um solo privilegiado. E com certeza. E essa expoíntra aqui mostra a punjança do agronegócio brasileiro. É a maior exposição da América do Sul e mais uma vez resgatamos. E esse público fabuloso que está presente nessa expoíntra assim me anima muito. E quero dizer que nós somos produtores rurais do século XXI, com a legislação ambiental e trabalhista do século XXI e uma logística do século XIX. Verdade. Precisamos resgatar isso aí. Nossa logística tem muitas carretas. Essa é a Mestre Gabriel, que é a terra das carretas. Precisamos resgatar isso aí. Quer dizer, o produtor rural faz sua parte dentro da porteira. Mas, infelizmente, o escoamento da nossa safra é dificuldade e o plantio da nossa safra, principalmente para a dificuldade. Mas, então, eu vejo aqui o grande... Eu acho que os grandes negócios que vão acontecer nesse momento. Bater o recorde público, batemos o recorde de vendas de máquinas agrícolas. E, provavelmente, vamos bater também o recorde da venda de animais. Então, estamos todos de parabéns aqui e a tua presença me dignifica muito. E foi um grande prazer falar contigo. E quero dizer que eu quero fazer no Inca uma gestão que fique antes e depois do Tarso Teixeira. Que maravilha. E, seu Tarso Teixeira, o nosso subredente regional do Inca. Com ele, estamos nos despedindo dessa cobertura aqui na Expo Inter 2019 da Casa da Unicred. Para o consumidor RS Alexandre Apel. E, seu Tarso Teixeira, o nosso subredente regional do Inca.